Jeito de menina doce Agir como se fosse natural Ser tão bonita assim como ela é Quem me dera se eu fosse capaz de pôr em versos Tudo que carrego aqui no meu coração Ela saberia Ela saberia Seu olhar sempre me acalma E toca a alma tão profundo Que eu sinto como se fosse voar Não se fere nem se abala É astro que possui luz própria e irradia em meio à escuridão Eu não saberia dizer Mas como eu queria dizer O quanto ela importa Se acaso esse doce de menina Decide se bagunçar minha rotina Se acaso esse doce de menina Lápis de cera Tinta pra deixar nossa casa colorida E as cores que faltavam na minha vida Doce de menina Se acaso esse doce de menina Decide se bagunçar minha rotina Decide se bagunçar minha rotina Decide se bagunçar minha rotina Se acaso esse doce de menina Lápis de cera Lápis de cera Tinta pra deixar nossa casa colorida E as cores que faltavam na minha vida Hoje eu achei E as cores que faltavam na minha vida Hoje eu achei As cores que faltavam na minha vida Hoje eu achei As cores que faltavam na minha vida Hoje eu achei As cores que faltavam na minha vida Hoje eu achei As cores que faltavam na minha vida hoje eu achei